Jovem que teria matado a esposa a facadas em Messias é apreendido na Paraíba depois de esfaquear um motorista de aplicativo. Esta e outras notícias você vê agora no Compacta, desta terça-feira, dia 25 de agosto. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. O jovem de 16 anos suspeito de matar a esposa também de 16 anos a facadas na cidade de Messias foi apreendido ontem à noite no interior da Paraíba depois de esfaquear um motorista de aplicativo. O adolescente estava sendo procurado pela polícia desde a noite de domingo quando teria assassinado a facadas a companheira Érica Monteiro. O suspeito ainda quebrou o braço do motorista, abandonou ele na estrada e fugiu com o carro da vítima. O motorista foi socorrido e levado a um hospital na Paraíba e passa bem. O jovem de 16 anos foi apreendido na cidade onde o pai dele mora e quando foi apreendido ele confessou os deus crimes. Cerca de 4 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pelo batalhão de trânsito em Arapiraca. Os policiais viram um veículo suspeito que parou bem antes da operação, cerca de 200 metros, o que chamou a atenção dos policiais que foram até o carro. E quando viu os policiais se aproximando, o motorista fugiu, abandonando o veículo. A carga de cigarros encontrada num carro tem um valor estimado em 12 mil reais. O veículo e a carga foram encaminhados à Central de Flagrantes, em Arapiraca. Os corpos de os alagoanos mortos em um grave acidente que envolveu motociclistas em um vereador de Pernambuco foram enterrados pela manhã, às 11 horas, no cemitério de São José, no bairro do Trapiste da Barra. Os corpos de Eric Rodrigo e Monalisa Ferreira foram velados na Central de Velórios, no Prado. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas na rodovia PE96, em Água Preta, em Pernambuco. O acidente aconteceu num domingo. E a cherição do Compacta vai ficando por aqui. Acompanhe outras notícias de um factual e acesse nosso site, o actadigital.com.br. Acesse também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e mande sugestões para o nosso Acta Zap, pelo número 9-9669-5352. Até mais!